Dentro do universo literário, a biografia nos revela a importância de personalidades para a história de um lugar. Como gênero da literatura, estes relatos conseguem desnudar o contexto da época como documento da memória. Imagina o que a gente teria perdido de conhecimento do século XIX e do século XX do Brasil se não fossem as biografias escritas por historiadores, por jornalistas e por biógrafos de origens acadêmicas das mais diversas. Ou seja, as biografias ajudam o povo brasileiro a conhecer melhor a sua história. A vida privada, muitas vezes, ajuda a entender a história de alguém, a trajetória de alguém. Depende sempre muito do biógrafo e do biografado. A história do Garrincha, por exemplo, que é uma pessoa que foi um gênio do esporte e que foi totalmente prejudicado pelo alcoolismo, você não pode contar a história dele sem você contar o problema dele com o alcoolismo. Garrincha é o nome de um passarinho alegre, cor de perna. Este filme pretende mostrar, entre outras coisas, que quem apelidou Manuel Francisco dos Santos de Mané Garrincha, conhecia tanto o rapaz quanto o passarinho e era um poeta. Josélia Aguiar é jornalista e resolveu se dedicar à vida de outro escritor, o baiano Jorge Amado. O maior desafio da biógrafa é desvendar a vida privada de Jorge e a relação com as histórias que criava. A relação dele com a família, com os filhos, com os netos, a própria relação dele com a Zélia, quer dizer, o que que isso tudo diz do Jorge Amado? Quem que era essa pessoa? Quer dizer, o quanto que ele, na vida com os amigos, ele era o mesmo autor dos romances. O telefone é um dos principais tentáculos que o ligam a Salvador, a Bahia, ao Brasil e ao mundo. Sua família se prolonga nos amigos, como Mário Cravo, Sclia e outros artistas plásticos que ele tanto estimula e prestigia. Tem uma parte da vida dele que eu tenho muita fonte de informação, que são os livros da Zélia, a história das viagens, a história de como é que funcionava a casa, que eles recebiam muitos amigos, amigos importantes, artistas, intelectuais. Então, eu tenho muita informação, mas antes da Zélia, que não tinha ela para contar, é muito mais complicado, né? Que você tem que garimpar, assim, em livros de memórias. Acho que eu errei quando eu não insisti com meus pais, quando eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, que eu queria uma caixa de lápis de cor. Eu aceitei a máquina de escrever que eles me deram. E aí, a partir daí, fui feliz para sempre. Mário Magalhães começou a ser biógrafo quando as reportagens começaram a ficar pequenas para os voos que o jornalista queria alçar. E decidiu que seu personagem seria um guerreiro, ou melhor, o guerrilheiro Carlos Marighella. Eu queria contar, fazer uma reportagem sobre uma vida, portanto, uma biografia. E não identifiquei um personagem com vida mais frenética do que a do Marighella. E que me permitia, também, contar 4 décadas trepidantes do século XX no Brasil e no mundo, que foram dos anos 1930 a 1960. E também apresentar muitos e muitos personagens que tiveram vidas também muito interessantes e muito importantes. Marighella é um dos heróis do povo brasileiro. É um dos homens mais valentes que eu conheci em minha vida. Foi um dos melhores quadros políticos do Brasil no século XX. Marighella não é só um homem que puxava gatilho, mas era principalmente um homem que teorizava a luta e o cenário. A Constituição Brasileira de 2002 prevê que qualquer biografia tem de ter o aval do biografado, seja por ele ou pela família. Se o personagem ou os familiares sentirem que os relatos trazem dano à honra do biografado, podem recorrer à justiça e tirá-la de circulação. A primeira polêmica envolvendo o caso das biografias começou em 2007, quando Roberto Carlos proibiu a venda e a circulação do livro escrito pelo autor baiano Paulo César Araújo. O Roberto Carlos tem razão. Ele é dono da vida dele. O que ele não tem razão é que ele não é o dono da história. E, portanto, é uma aberração autoritária ou discurantista em plena democracia, um livro excelente, como o do baiano Paulo César Araújo, ser proibido, sem uma acusação sequer de erro relevante de informação, por um mero capricho do biografado. Recentemente, a discussão ganhou proporções quando alguns dos artistas mais importantes do Brasil, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, se uniram para criar a Associação Procura e Saber. Eles protestavam contra a publicação de biografias não autorizadas. Quando nos sentimos invadidos, julgamos que temos o direito de nos preservar e, de certa forma, preservar a todos os que, de alguma maneira, não têm como nós temos o acesso à mídia, ao judiciário, aos formadores de opinião. Não é uma decisão fácil, mas ela passa por um juízo íntimo e julgamos ter o direito de saber o que, de privado, de particular, existe em cada um de nós, nas nossas vidas. Os artistas do Procure Saber, que levantaram essa bandeira, me parece que eles queriam defender uma coisa e queriam lutar por alguma coisa, só que escolheram meio que a forma errada, porque eles acabaram tentando barrar a mudança de uma lei que, na prática, está fazendo com que a gente seja censurado. A briga entre a associação criada pelos artistas e a ANEL, Associação Nacional de Editores de Livros, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Os biógrafos ainda querem tentar escrever a história do Brasil através da história dos brasileiros. Isso, na prática, foi sintetizado pelo cartunista Duque da seguinte maneira. Se o netinho do Lobo Mau quiser proibir o biógrafo do avô de escrever que o avô comeu a vovozinha, a lei ampara o netinho do Lobo Mau. Que país nós vamos construir assim? Fala tamborim, fala como não dá pra marcar Essa festa de rua, essa comemoração Fala tamborim Fala tamborim Fala tamborim Fala % Fala